Ontem em Juazeiro, na Bahia, rolou mais uma edição do show O Encontro. Confira agora os melhores momentos. E aí, Juazeiro! E aí, Juazeiro, 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 Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro, Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro, Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro, Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro, Juazeiro. E aí, 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 Juazeiro, Juazeiro, Juazeiro. E aí, 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 Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro. E aí, Juazeiro, Juazeiro.